Após quatro décadas em operação, as transações via DOC chegaram ao fim, em mais um importante movimento para a transformação digital da economia. Cada vez mais os meios de pagamento sendo instantâneos e de forma muito mais prática e com menos custos, tanto para os empresários também como para os consumidores. Hoje em dia nós observamos que o PIX é a modalidade mais utilizada, correspondendo em torno de 36% do total de operações hoje transacionadas no Brasil. Então já vem sendo bastante significativo e melhora a experiência de compra desse consumidor. Essa questão da digitalização, de melhorar o uso do consumidor em efetuar a sua compra, que é através de um smartphone, através de um PIX, copia e cola, através da leitura de um QR Code estático, dinâmico. Enfim, uma chave PIX, ele consegue efetuar em questões de segundos uma transação e ter uma melhor experiência de compra. Então a questão da comodidade e da agilidade nas transações faz a diferença. Então é muito importante a participação do setor privado, porque ele vai ali colaborar com algumas propostas, algumas medidas de quem está de fato no dia a dia das operações. E aí Legenda por Sônia Ruberti